Tu vai ficar agora com a mira, com o silenciador, né? Mas se quiser ficar... Ó, tô ouvindo um barulho. Ô pai, a dica não acaba? Não. Eu ia ficar com... ó. Acabou, você me choca. Uhum. O parceiro dele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô de primeira não, tá? É bot. Ai, dois, 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 opa.